Pai, onde está a mãe? Irmã, onde está a mãe? A mãe é a primeira pessoa que você encontrará ao chegar em casa. Mãe A mãe é uma pessoa essencial para todos. Gálatas capítulo 4, versículo 26 Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Existe a mãe celestial no reino dos céus. 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 Existe a mãe celestial no reino dos céus.